Olá galerinha que assiste o nosso canal, boa tarde, eu sou o Adilson, hoje eu estou com mais uma dica aqui para você, estou aqui com o J7 Prime e eu vou estar mostrando aqui para vocês como abrir esse aparelho, a gente vai fazer um reparo aqui no conector desse aparelho e eu vou estar mostrando para vocês aí como vocês vão estar abrindo esse aparelho, a gente precisa de um cartão telefônico, a gente precisa de uma carta, pode ser um cartão telefônico ou uma carta de baralho que seja boa e eu estou também aqui com o raio X, repare que isso aqui é um pedaço de raio X que isso aqui vai ajudar muito, você precisa aquecer a superfície desse aparelho, aqui ele está aquecido, acabei de aquecer e eu vou estar mostrando aqui para vocês como vocês vão estar retirando esse frontal desse aparelho para fazer o reparo porque ele abre especificamente pela frente, então aqui é o seguinte, você vai pegar o raio X, a cartela já aquecida, bem quente, você vai colocar aqui bem na lateral aqui, você vai colocar na lateralzinha aqui e você vai descendo aqui para você ir removendo a cola aqui, tem que deixar bem aquecido, deixar esse aparelho aqui a 100 graus ali na máquina, aquecendo na base, tinha uns 20 minutos, então você vai passar a carta, você tem que tomar cuidado, muito cuidado porque esse aparelho aqui é o seguinte, ele tem os flex, eu estou com uma outra tela aqui, eu vou estar mostrando para vocês essa tela aqui, eu deixo ela sempre do meu lado aqui para me ver a posição aqui que estão os flex, lembrando que aqui embaixo ele tem o flex igual ao do J5, então é muito cuidado na hora de passar a carta aqui embaixo, tem a cola aqui, tem a cola aqui, e aí você vai passar a carta, você vai passando na lateral, você está abrindo, qualquer coisa você pode colocar aqui a carta de baralho posicionada aqui para ela abrir um pouquinho a fissura e você vai estar passando nos lados aqui, bem na manhã, bem na manhã, não é fácil para fazer, aqui na parte de baixo é onde você tem que tomar bastante cuidado para não cortar o flex, você vai bem na manhã, com muito cuidado que tem os flex aqui embaixo para você não cortar os flex na hora que você for tirar essa frontal, e aí você vai levantar aqui ó, posicionar aqui, você vai abrir aqui um ladinho aqui para você conseguir ver, já que você levantou um pouquinho aqui, você já segura essa fissurinha que você tem aqui para você ver aqui o display, aí você tem que passar ele aqui para ele não entrar na parte do vidro, para ele ir para o display, e aí você vai passando aqui ó, com muito cuidado, lembrando que você tem que ter uma tela próxima para você estar vendo aí, que você pode passar o cartão nessa parte aqui, aqui é com muito cuidado, se cortar um flex desse você mata a tela do cliente, uma tela dessa aqui é bem carinha, eu estou tirando toda a cola aqui na parte de baixo, que ainda está colada aqui, eu vou posicionar aqui para vocês poderem ver aqui, realmente está colado aqui na parte de baixo, tem um pouco de cola aqui na parte de baixo, isso é difícil de estar fazendo, lembrando a vocês que vocês tem que ter paciência, bastante paciência, e se necessário você esquenta mais, coloca mais tempo para aquecer, você vai, aqui ó, na manha, tirando, e cuidado com o flex, muito cuidado que aqui embaixo é os flex do home, então você não pode, aqui já abriu ó, já conseguimos abrir a tela, agora a gente vai desconectar a tela aqui, e o importante, quando você abrir, você liga para ver se está funcionando aqui, é o seguinte ó, esse aparelho aqui eu deixei ele ligado aqui para me ver, o que eu estava fazendo aqui para não ter que, que está, não quebrar a tela, aí eu consigo testar, eu vou com ele ligado e vou vendo, vou tirando bem na manha, não precisa ter pressa, tem que ter paciência, que a tela saiu inteira, vou entrar aqui na chamada de emergência aqui com a tela branca, branca, que a gente consegue ver aí, se está, vou mostrar para vocês ó, a tela está funcionando ó, foi removida aí, para estar fazendo um reparo aí no, está tudo funcionando, você viu que a gente não quebrou a tela na hora de tirar, é importante você ter calma, paciência, e esse raio-x aqui ó, ele ajuda muito, 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 muito cara, isso aqui é uma ferramenta aí, que um colega meu que indicou aí, e eu gostei, cara, que é bom, isso aqui vai, vai na cola mesmo, e tira, corta bem, e você tem que ir com bastante cuidado, que é bem afiado, é perigoso você cortar até os flex, mas, é,